Oi pessoal, aqui é Maurício Longo e Alexandre Strack, Mundo Exponencial, hoje fazendo uma experiência de gravar o programa ao vivo, a gente está agora ao vivo nesse momento no YouTube e no Facebook e essa é uma experiência nova para a gente, a gente sempre grava esse programa na véspera ou às vezes até com mais uma semana de antecedência e essa é a primeira vez que a gente está fazendo a experiência de gravar ao vivo, então a gente aprecia aí qualquer comentário que vocês queiram colocar e deixar aí para a gente, para a gente ter a ideia de como é que está ficando, se está aparecendo bem para vocês ou qualquer pergunta que queiram fazer aí durante, a gente agradece e aprecia aí o que der para vocês contribuírem para ajudar a gente a melhorar o que a gente está fazendo. E Alexandre, é experiência nova essa, né? Exatamente, totalmente nova, porque a gente sempre gravava com o mecanismo de estar ao vivo sem estar ao vivo, né? A gente nunca editava os vídeos e nunca edita os vídeos que gravamos, ou seja, para nós é como se fosse um ao vivo apesar de ser gravado. Esse é o primeiro ao vivo, ao vivo de verdade, então de uma forma ou de outra a gente já está acostumado a não se consertar, mas não estamos acostumados a interagir ao vivo, então é uma nova realidade para nós. Esse programa a gente vai estar falando sobre autodesenvolvimento, né? A ideia é a gente discutir um pouco os caminhos que tem disponíveis para o autodesenvolvimento e qual é a real necessidade disso hoje e quais são as opções que a gente tem disponíveis hoje para que a gente possa estar procurando criar esse caminho para o futuro de desenvolvimento pessoal? Na verdade, autodesenvolvimento é quase um nome bonito para reinvenção constante, aprimoramento constante, lifelong learning, porque hoje é uma realidade, a gente vem falando sobre isso em vários dos nossos vídeos, sobre a importância das pessoas dedicarem tempo para estarem se desenvolvendo, uma vez que as suas carreiras, a sua profissão, a forma com que você trabalha está mudando e vai mudar cada vez mais, estamos entrando numa nova década, terceira década do século XXI e as mudanças são gigantescas e adaptação, melhoria contínua, você está de fato buscando ser diferente para poder encontrar uma nova forma de trabalhar que esteja alinhada com o que a demanda exige, é uma responsabilidade sua enquanto profissional e não de alguém, seja a sua empresa ou seja alguma outra influência que você tenha, te alertando que você deve estar se aperfeiçoando, você deve ter isto como uma preocupação constante. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, deixe o seu like que o feedback é interessante para nós. Hoje em dia a gente tem muitos caminhos para estar procurando conhecimento e informação para a gente se reinventar, mas o fato é que reinventar é necessário, tudo está mudando hoje, muito rapidamente, e é sempre necessário estar entendendo o que está acontecendo e estar buscando novos conhecimentos e uma nova forma de olhar para o que está acontecendo para você poder estar se integrando ao que está acontecendo agora, a uma nova realidade. Então, essa é uma necessidade que a gente vai ter cada vez mais, porque cada vez mais a realidade à nossa volta muda mais rápido. E isso aqui que a gente está fazendo até, de certa forma, é um exemplo. Hoje nós estamos fazendo um programa ao vivo, a gente geralmente faz ele gravado, mas o próprio fato de a gente fazer um programa, vamos dizer assim, já é uma coisa que alguns anos atrás não era possível. Fazer ele ao vivo, e como a gente está fazendo nesse momento, que está ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube, eu estou numa cidade, Alexandre está em outra cidade, tudo isso aqui era impossível alguns anos atrás, mas hoje é, de certa forma, curriqueiro, fácil. E, com isso, abrem-se novas possibilidades, novos tipos de ações que podem ser feitas, novas formas de comunicação. Então, reinventar a si mesmo, reinventar o que você está fazendo, reinventar o seu próprio propósito do que você faz, por que você faz, vai ser cada vez mais importante. E a gente tem visto todas as pesquisas, estatísticas, levantamentos, o nome que a gente quiser dar, demonstrando cada vez mais que, nesse novo momento, ou seja, fazer vídeo passa a ser uma realidade quase que necessária, dada a descrença da mídia televisiva aberta, ou seja, as pessoas estão abandonando a TV aberta e estão vendo filmes nos mecanismos de streaming, programas, podcasts como mecanismo de atualização, vídeos no YouTube, tem muita gente que usa televisão para assistir YouTube, você é um deles, Maurício, eu vejo mais YouTube em outros dispositivos e pouco na televisão, mas, ou seja, essa é uma realidade que é, no primeiro momento, um pouco, digamos, desconfortante, do ponto de vista desconfortável, perdão, do ponto de vista que a gente não nasceu acostumado a ficar fazendo vídeo, a ficar falando para várias pessoas ao mesmo tempo é um caminho de adaptação, é um caminho que te coloca numa situação de desconforto, como você falou, as tecnologias estão aí, permitem fazer, mas, ou seja, muitas pessoas, apesar de saberem que isso é fácil e de que isso existe, não estão acostumadas a lidar com essas ferramentas para esse propósito. Isso abre um número de oportunidades gigantesco, porque, ou seja, a forma de trabalhar, ela está mudando a tal ponto que a busca por flexibilidade é uma necessidade para os dois lados, é uma necessidade para os profissionais, porque, ou seja, o mecanismo de trabalho atado a uma só empresa está desaparecendo e, ao mesmo tempo, para as empresas, a busca por talentos é tão complexa que você não consegue, às vezes, deter um talento o tempo todo com você. Então, trabalhar de forma remota, trabalhar usando novos mecanismos, assim como nós estamos fazendo esse vídeo aqui hoje, nós poderíamos estar trabalhando, ou seja, trabalhando do ponto de vista de estarmos, sei lá, fazendo uma reunião, estarmos discutindo um assunto, estarmos fazendo uma negociação, poderíamos ter várias pessoas participando aqui conosco do debate em si, nesse momento temos só eu e você, mas, assim como temos convidados, às vezes, que são uma pessoa, poderiam ser dois, três, quatro, vários convidados ao mesmo tempo. Ou seja, pensar nisso apenas como uma videoconferência é limitante, isso é uma ferramenta muito maior, eu posso ligar essa ferramenta e estar o dia inteiro conectado com alguém que está em qualquer outro ponto do mundo e nós estamos trabalhando em conjunto. Assim como você hoje está em São Paulo e eu estou no Rio de Janeiro, você poderia estar, sei lá, em Singapura e eu em Nova York. Não faz a menor diferença aonde estamos hoje para poder realizar esse tipo de atividade. E essa é uma realidade que ela não é exatamente nova, só a quantidade de ferramentas que estão disponíveis é que ela, que vem crescendo e aumentando as possibilidades. Eu cansei de fazer reuniões assim, na época que eu trabalhei para uma empresa na Austrália, em que eu estava aqui no Brasil, estava falando com alguém que estava na Tasmânia, falando com outra pessoa que estava na Turquia e uma outra pessoa na Hungria e nós fazíamos a conferência na época via Skype com muita tranquilidade, com muita tranquilidade e em fusos horários diferentes e tal. Hoje em dia, além de você poder fazer a conferência, você tem essas facilidades onde você consegue fazer algo que, além de você estar fazendo aquela conversa fechada, você faz a conversa, porém, você abre ela para o público que pode ter interesse naquele assunto. Então, é um outro caminho e é um caminho interessante no sentido de que você cria possibilidades novas. Você tem outras opções além do que você pode fazer com a tecnologia, à medida que você vai agregando mais serviços em torno daquilo. E é uma coisa assim que não é fácil a mudança, você se adaptar, você se dispor a mudar, você se dispor a fazer uma coisa diferente, não é fácil. Eu posso dizer que quando eu originalmente criei esse canal em 2018, não, sim, o canal criado em 2018, mas quando eu comecei a gravar para publicar no canal, que foi mais cedo do que isso, eu gravava 500 vídeos e jogava fora antes de botar alguma coisa no ar, porque eu achava que estava horrível, e de fato estava. Estava horrível porque a iluminação não estava boa e estava horrível porque eu não estava acostumado a falar para a câmera e ficava uma coisa mecânica, ficava uma coisa travada e tal. E não é fácil, de fato, você falar para uma câmera, não é a coisa mais fácil do mundo, mas você se acostuma com o tempo. Então, também isso é um processo de aprendizado, né? Aonde você vai se adaptando às circunstâncias, né? Acho que aí tem duas coisas importantes que quem está assistindo pode se perguntar. Tá, mas autodesenvolvimento, como é que eu encontro informação sobre essas ferramentas? Como é que eu começo a fazer? Como é que eu saio do ponto onde eu estou para o ponto no? eu estou literalmente buscando informação. Não tem segredo, nem magia, nem técnica especial, nem curso extremamente preparatório para o que você quer fazer em específico. Você vai ter que ir descobrindo as ferramentas, buscando formas de aprender sobre elas, e aí existem vários mecanismos. Você pode assistir a cursos no diferentes ferramentas, como por exemplo, Udemy ou cursos ofertados por outros empreendedores ou por outras empresas. Outra possibilidade é você ler, né? Ou seja, vai em busca de livro, literatura na própria internet, páginas que vão ensinando sobre as diferentes ferramentas. E aí você vai ter a coisa mais complexa de todas, que é a partir do momento em que você vai tomando e tendo conhecimento sobre isso, ter a coragem de fazer, porque não tem jeito, vai dar errado, não vai ficar bom da primeira vez, talvez não vai ficar bom até a décima vez, mas é a persistência, você tendo a coragem de sair do lugar comum, de ver alguma coisa e colocar algo diferente, ouvir feedbacks, e a partir daí ir se adaptando e ir melhorando. Uma outra coisa que é importante é, de fato, não desistir, porque algumas pessoas vão dizer que isso é ridículo, que essa nova forma de trabalhar não faz sentido, que essa ferramenta que você está usando, sei lá, você está acostumado a usar, por exemplo, Excel, e a partir de agora, todos os seus registros de informação, você passa a fazer uma ferramenta nova como o Airtable. O cara, as pessoas que estão à sua volta vão dizer, pô, aqui esse Airtable, essa brincadeira de criança, vamos voltar a usar Excel. Se você se deixar levar, você vai sempre voltar para a sua zona de conforto, isso é absolutamente normal. Hoje mesmo nós estamos desafiando a nossa zona de conforto, estamos gravando ao vivo pela primeira vez, apesar dos nossos vídeos, a gente sempre tem um compromisso, eu e Maurício, de fazer como se ao vivo estivéssemos. Mas hoje estamos ao vivo, estamos vendo comentários aparecer aqui ao lado da tela, que é uma coisa que é nova para nós, porque a gente não tinha essa interação ao vivo. É, inclusive, eu estou vendo aqui que a Solange, por exemplo, colocou aqui que ela é fiel ao YouTube, que é estudo, trabalho, contatos. A ferramenta desconstrói dificuldades, e é uma grande realidade. O YouTube passou a ser um lugar onde você não só encontra informação a respeito das coisas, mas você encontra explicações, como fazer coisas, como aprender de uma forma bem explicada a fazer coisas que você nunca tinha feito antes. Então, é mais uma ferramenta que está disponível aí, né? E hoje é uma ferramenta realmente que dá um alcance grande às pessoas e abre novas possibilidades. É, então assim, em termos de autodesenvolvimento, a grande mudança está literalmente nos indivíduos, ou seja, você sabendo aquilo que você quer fazer de diferente, qual é o desafio que você quer mudar em termos da forma com que você está trabalhando, aprendendo ou fazendo determinada atividade. Nós estamos agora muito próximo do fim do ano, e essa é uma época onde as pessoas literalmente se revisitam, veem se cumprindo seus objetivos, começam a planejar o que vão fazer diferente para o ano que vem, e isso é importante, para você saber que você só vai mudar e só vai realmente atingir os seus objetivos se você tentar fazer diferente e persistir na diferença. Não tem segredo mágico que dá fácil para alguém porque ele tem aptidão, porque ele tem o dom, não é assim. A coisa vai se tornando mais fácil a partir do momento em que você se expõe mais a mudança, seja ela, como eu acabei de falar, forma de trabalhar, seja ela de uma nova ferramenta que você vai usar para fazer alguma atividade sua, seja algum novo conhecimento que você quer obter, seja sair da zona de conforto, desafiar o status quo é realmente difícil e requer determinação, mas é possível. E agora vocês têm sempre que ter em mente que há muitas ferramentas, muitas fontes de informação, o YouTube é uma grande fonte de informação gratuita, que tem informação, vamos dizer, não estruturada, disponível e sempre à mão, mas existem muitas outras, como o Alexandre mencionou mais cedo, o Udemy, Skillshare, Coursera, N fontes de informação mais estruturada, vamos dizer assim, para quando você precisa de algo mais profundo, talvez, do que encontre disponível aqui. Uma coisa importante, só para eu, desculpa te interromper, mas para não perder o que veio na minha cabeça agora, essa semana saiu uma pesquisa da McKinsey, falando das 20 oportunidades para o ano de 2020 no Brasil, e uma delas fala especificamente sobre a revolução que está acontecendo na educação, do ponto de vista que as pessoas estudam cada vez mais de forma não oficial e não estruturada, ou seja, o ensino à distância, cursos não obrigatórios, cursos profissionalizantes, passaram a se tornar algo não só relevante para os indivíduos do ponto de vista de buscar conhecimento e aperfeiçoar a sua carreira e a sua profissão, como também do ponto de vista de negócio, ou seja, as empresas também deveriam estar olhando para esta oportunidade como uma oportunidade também de fazer negócios. Bom, de forma geral, a gente queria trazer o assunto para colocar em discussão, queria usar esse assunto como uma oportunidade para a gente fazer essa primeira experiência da gravação ao vivo. Ainda não temos uma definição de quando a gente vai estar fazendo isso ao vivo e quando a gente vai estar gravando normalmente, a gente vai estar experimentando ao longo das próximas semanas e fica aí o convite para quem vier assistir esse vídeo a mandar para a gente sugestões e ideias de horários e formas de fazer momentos de fazer isso aqui, para quem quer e pode interagir e eu acho que por hoje a gente fica por aqui, né, Alexandre? É isso aí, eu acho que uma outra coisa que você não comentou e que a gente também vai fazer é de vez em quando dar uma palinha das gravações que a gente faz com convidados, ou seja, para que as pessoas possam ter, digamos assim, um gostinho inicial de como que vai ser essa conversa para depois, digamos, assistir no canal, no YouTube, por exemplo. Alguns convidados que quiserem a gente pode fazer totalmente ao vivo, que talvez para alguns convidados isso ainda seja algo bastante desconfortável, mas a gente vai vencendo o desconforto deles. Então, acho que a gente passou a mensagem que queria. Obrigado. Então, ficamos por aqui, gente, hoje e a gente se vê no próximo programa. Até lá, um abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.